Jornal da Manhã 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 As promoções mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Fã Sate, dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada. Jovem Fã Araxá, noventa e três vírgula cinco. Jovem Fã Araxá, noventa e três vírgula cinco. Jovem Fã Araxá, noventa e três vírgula cinco. Vou perguntar para o Leandro, quem é a personalidade mais famosa de Araxá? Dona Peixe, aí você toma pães na água, suforosa, sai belíssima. Exatamente, então as boas-vindas aí pra você de Minas, mais uma Jovem Fã em Araxá. E hoje em dia? Quem é a pessoa mais famosa de Araxá? Maria Araxá. É isso aí. É mesmo? Olha o da lua, velho. Sai da lua. Boa. Da lua. É isso aí, bichão. Muito bem, então as boas-vindas. A lua ele é meio dotado, né? Ele é jovem fã Araxá, a nossa nova filha. Boa, boa, aqui na Pã. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante.